Plante uma rosa aqui Tem o dom de mudar, capacidade pra fazer bem feito, pro nosso futuro transformar É a rosa e o povo, é o povo e a rosa, é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer É a rosa e o povo, é o povo e a rosa, é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Tanto tempo a gente esperou, e o momento já tá pra chegar Pro Rio Grande do Norte, mostrar o seu valor e ocupar o seu lugar Ela tem força pra cuidar da gente, força firme pra realizar Ela sabe fazer diferente, tem experiência para governar É a rosa e o povo, é o povo e a rosa, é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer